Vou entrar. Vou sentar aqui debaixo do peixe. Ah, você tira um pedacinho do peixe e para entrar na nozão. Vou pegar a minha cabeça. Aqui! Aqui! Aqui, Maikuti! Olha, olha, olha! Nossa, que isso! Pequenininho! Pequenininho! Ele pegou muito pequenininho. Isso aí só dá para tirar gosto. Ai, pesquei outra folha. Ai, pesquei outra folha. Se não dá. Pegou? Caramba! Maior, hein? É? Um pouquinho maior. Agora vai pegar... No próximo vai pegar amanhã. Caramba! Esse é um peixe de pá. Ai, não! Ai! Ai, você quebrou a cabeça dele? Tem que quebrar a cabeça? Tem que quebrar a cabeça? Tem que quebrar a cabeça? Mas... Nossa! É... 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 Depois de um dia falido de peixe... Peixe! Assim não dá, vocês estão assustando o peixe. Ninguém quis minha isca. Me ajuda aí, Yara. Gente, o rio não tá pra peixe pra mim. Eu consegui pescar o peixe que já tinha sido pescado de dentro da canoa. De repente meu anzol pescou até o chinelo. Nem eu acredito. Olha o meu peixe.